E aí pessoal, beleza? Meu celular é aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá reagir a batalha do Cante vs Prado, rapaziada. Caralho! Toma, 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 toma. Caralho! 3, 2, 1, rima! 3, 2, 1, rima, sabe mano que esse é seu fim? De terra, 7 palmos e cê faz 8 palmos pra mim. Tá tranquilo, até porque, mano, você tá ligado Que eu vou te levar pra lugares e te derrar Pode ir pra mano que eu levo meu divo pra Ares Nem preciso recuperar os Ares Sabe meu mano, tá lento, é bom eu gritê-lo Pode ver que agora vou me tornar o seu pesadelo Mano, você já vai me olhando, achando que eu tenho medo Hoje meu mano, o cante vai te entregando Um presente de grego, ei, você só me pega Mano, o que é assim, a batalha da aldeia Virou me escrito em torres e é seu fim Você tá ligado meu mano, que eu faço fim Hoje eu vou espancar o Prado, eu poderia ser outro MC Pra mim tanto faz meu mano, quando eu rimo eles pensam Jesus Christ, eu tô aqui toda semana fazendo verso bacana É por isso, mano, que você vai tomando minhas rhymes A generalidade, as nuvens do pessoal, nossa nós está ligado Vai ai, vai ai, vai ai, ai, aivalão vamo Vamo no balão, vai ai, não, falo vamo vai rapida Ele falou, viu, Koren é o gravidade imprede, um animal, ok, tá ligado? Vai ligado né, pesquisa de você isso, vem, vem vem Mata 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 mata, mata 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 Mano, eu tô armado, você é meu alvo E eu tô calmo, então mate a palma Você até falou que vai me enterrar em sete palmas E depois eu vou bater umas oito palmas Tá tranquilão, talvez eu faça isso E depois disso, mando uma rima na batida Meça uma rima na batida Eu vou ganhar o grito que vale todas as palmas da tua vida Você tá nessa queda, você não quer cruzando Vou falar que agora você vai ficar no chão Porque nunca vai ter como tocar, você tá ligado Eu vou te amassar e eu não preciso abaixar meu calão É porque você vai ficar no chão Com certeza você sabe que essa situação Te derrou com sete palmas, com sete tiros na sua cara E sete na fundura do caixão Você tá entrando como é, eu vou te bater E com certeza não tem como você passar Porque você vai botar de ré Cadu veio pronto com a fé e pronto pra te aniquilar Não adianta você vir com essa daí Que você tá ligado, que o padu tá te amassando Olhei no seu olhar e no momento eu temi Eu já falei pra você, vem, calma e respirando O Prado amassou esse round, rapaziada Prado inspirado Tem coisa a criar uns Barulho para a Cante Barulho para a Prado Tem coisa a criar uns selos Falou um bolão, tá ligado? E aí coelho Aí girados, 3, 2, 1 1 a 0 Prado Recomete-se E aí vai, 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 vai Toma sete palmas, vai pra sete palmas, o cabeça cria asa Até porque o meu pensamento é pacante, como se fosse sete asas E agora eu vou te batendo, cê tá ligado, que minha rima embasa e cê vaza Eu tenho uma alma que vale por mil nesse momento, orando em casa Então eu vou falar como fica, cê tá ligado, nós é que a gente fica Até porque toda conversa cê sabe que a favela se identifica Você que não se identifica, sempre não entende nada, sempre não sabe o que fica Tipo uma bala pra volta, sabe se tem caminhada, não sabe onde vai Se vai pra frente ou pra trás, se tá na paz ou tá na guerra Não importa, só tu fuziu na mão do braço, que ele não erra Vou falar que o bagulho é louco, eu disparo de pouco Até porque você é baixinho, o jogador mais alto é que não toma toco Eu vou falar que o bagulho é louco, e é que eu represento a favela Toma o toco, fodei tudo o garrafão e eu te expulsei da tabela Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Só que eu tô dando essa pregação, e eles tão ouvindo ao vivo Não mete essa, você em terra, todas as palmas da minha vida Nunca ganhei, só nos aplaudem quando nós erra Então cê presta atenção, até porque eu sou mais esperto Da vitória eu tô perto, só que o cante não erra É certo, por certo, com certo Eu gostei do round do cante, rapaziada, gostei desse round do cante Cante versus Prada, uma batalha insana, rapaziada Os dois rimam muito Não, não, não Não, deu o terceiro, deu o terceiro Eu só voltei pra cá porque eu tava contando, é cante É terceiro round, família! E aí, terceira área na cara, vambora Rapidão DJ, rapidão DJ, é o seguinte família, se vocês não concordam alguma vez com os jurados, não vai, isso é mal feito, isso não é papel de plateia O papel de plateia, mano, é comemorar junto, tá ligado? Vibrar e votar, vai lá mano, isso daí não tá, não tá na onda, tá ligado? O papel de plateia, isso foi tão legal, mas hoje com a BNV, tá ligado? A gente não sabe rapidinho, a gente não sabe rapidinho, a gente não sabe rapidinho, rapaz Aí, vaziada, só pra falar mano, eu só voltei pro outro lado porque o voto já era, eu só tava contando e errei aonde tava o carro Cara, se tivesse sido esse, era esse e poucos, mas tem que respeitar, demorou? É isso mesmo! Vamos aqui, vamos! E aí? Mais um round, mais um dia! Camel, ame essa cultura! Camel, ame essa cultura! O que tem? 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 Você falou que quem respira tá em último lugar, vou provar pra geral que você é comum Porque quem se afoba quando chega na linha de chegada chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é se você quer rimar e não dá pé, eu espero que você pense Vem cá, já tá correndo, respirar, a leve se cansa, tá que a lugar vence Só que eu perdi pra sempre respirando, foi isso não mandou que lima Eu já vou mandando, você tá ligado que eu continuo na profitação Eu tô sempre respirando, o cante tem um trem pulmão Ae! Presta atenção, que eu chego elaborando, meu mano, já leio um salmo Eu tenho trem pulão, eu tô sempre em pau Demorou, você tem trem pulmão, eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC É isso que eu não consigo se alimentar do meu parceiro, quando você rima, você mente Vem cá, já tá vacilão, você tem dois pulmão e aceleração e não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entende, pode ter certeza que o mano que se regressa Tem três coração? Ei, um bom café Mas nem tomando café você se expressa Ei, tá ligado que eu faço? Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar Agora nesse saludo, mano, eu vou te enterrar Você tá ligado que eu faço esse rap bem bolado? Me peço da meia noite, eu tô amizado Então no meu enterro Hoje vai ter um show lotado Meu amor vai ter um show lotado, lotadão Se vai ter um canto deitado, amassado e um prato em cima do caixão Eu tô sentindo no caixão Eu tô sentindo no caixão Bota de hack então E você é mais negrozão Não testa o meu ser, irmão Pela boca, gordão Porque essa aqui você mandou no edge É de caderno Se você subir cima do meu caixão Aí sim eu vou rapidinho pro inferno Vai ter amassado Tô improvisado Fala nada com nada Isso eu penso Daniel Real Tu sair pro mundo Não é mais Prado Garoto Enzo O Prado e o Teste maram muito nesse terceiro round, rapaziada Se inscrevam no canal, ativam o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Irmã Sou HD Tamo junto É nóis, falou